Olá, bom dia, eu me chamo Alberto Coelho, eu sou professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense da cidade de Pelotas, Brasil. Trago alguma coisa que é entre a educação e o arte, com um território sensível para pensar uma educação que abra o corpo e um arte que afirme e ame a vida. Ou seja, meu mensagem é amor e paz. Estamos falando de violência, mas temos que olhar a paz como possibilidade de analizar ou tratar as violências que ocorrem conosco em todos os instantes, as psicológicas, as sociais, políticas. Este é um tempo de pensarmos como nos ocupamos de tratar de questões muito importantes, fundamentais para viver uma vida intensa. E o arte, para mim, é o percurso que tenho tratado em minhas investigações como professor de arte. Não queremos um mundo violento. O arte pode, por suas obras, por seus procedimentos, por este campo, este território de intensidade, abrir possibilidades de ficcionar outras realidades, de criar outros mundos. Somos muitos professores os que estamos sensíveis com a geração da cultura de paz. E descobrir que há muitas instituições que, neste momento, têm projetos sobre isso, reconhecermos entre nós. E, além de que nos reconhecemos, com todas as experiências e com os ponentes, nos nutrimos conceptualmente. Mas o assunto do reconhecimento, para mim, é o mais importante. Nós estivemos na semana passada em um encontro em Cartagena. Na semana passada em um encontro em Bogotá. E, creeme que é incrível descobrir que tantas pessoas estamos tratando de generar cultura de paz. E a pergunta é, então, quem são os que estão fazendo a guerra? Se tantos estamos trabalhando com os meninos, as crianças e os adolescentes, também os maestros dentro das instituições educativas, estamos generando uns vínculos distintos, estamos tratando de construir um tecido distinto. Então, quem são? Ou por que fazem mais ruído eles que nós? Fundamentais espaços de formação, porque é um espaço onde os maestros podem atualizar suas discussões, podem abrir outras possibilidades de investir em sua docência, em suas formas de estar com seus alunos, com seus colegas de trabalho, com a comunidade, e com a ideia de educação que se abre para o mundo transformado, com as forças que é possível acreditar em outros mundos. E estou aqui, trago o arte para fundamentar ou potencializar essas possibilidades. Está claro que, como conteúdo, seguiriam sendo um problema do albedrío dos maestros e das maestras, e teria que convertirlos forçosamente em temáticas. Uma sugerência é que trabalhá-los de maneira integral entre distintas áreas, e constituí-los em projetos transversais, não só se o arrebata a certas áreas e a certos maestros e maestras, mas que pode possibilitar construir colectivamente em uma instituição e ter um melhor e maior impacto a nível social. A CIDADE NO BRASIL